Dizíamos banalidades como adultas, mas eu compreendia de súbito, com estupor e alegria, que o vazio de meu coração e o sabor tristonho de meus dias só tinham uma causa, a ausência de André. Viver sem ela já não era viver. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre As Inseparáveis, de Simone de Beauvoir. Esse livro que ficou inédito até outro dia, embora ela tenha escrito em 1954. E eu decidi ler, porque eu li muito pouco de ficção da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir é a nossa autora do Projeto Ferranti Indica agora, do mês de fevereiro. E percebendo que eu tinha lido muito pouco da sua ficção, eu decidi dar uma aprofundada, pegar mais algum, porque eu só tinha lido A Mulher Desiludida, que é esse que a gente vai ler agora em fevereiro. Então, para mim vai ser uma releitura. E além do motivo de querer pegar alguma outra coisa da ficção da Simone, Simone, esse livro tem muito a ver com uma das principais obras da nossa curadora do projeto, da Helena Ferranti. Porque essa história tem muitas semelhanças com a Tetralogia Napolitana, em especial com a Amiga Genial. Esse é um livro autobiográfico. Então, a Simone de Beauvoir muda o nome dos personagens e tudo mais. Toda reescritura tem um quê de ficção, de ficcionalização. Então, ela vai fazer a ficcionalização de uma experiência pessoal, que foi a sua relação de amizade com essa moça, que aqui no livro se chama André, mas que na vida real se chamava Elizabeth Lacan. A Zaza. Então, ela era mais conhecida como Zaza. E a Simone, aqui no livro, vai ser tratada como Sylvie. O livro é narrado em primeira pessoa pela Sylvie, num estilo bastante simples e direto. É uma novelinha, é um livro super curto. Aqui no meio do livro, a gente tem uma parte que tem facsímiles e reproduções de correspondências trocadas por elas, tem fotos delas na juventude. Então, é um livro que vai abordar essa fase da vida da Simone, que é da infância e da adolescência até o iniciozinho da idade adulta. Então, bem juventude mesmo. Enquanto que o livro que a gente vai ler, que o Projeto Ferrante indica, já vai pegar aí mulheres maduras e até idosas. Como na Amiga Genial, aqui a gente tem duas amigas, e uma dessas amigas decide escrever para contar a história da outra. E essa outra causa grande fascínio na amiga que narra. Na amiga, então, que decide contar essa história, que aqui no caso é Simone ou Sylvie. A André é mostrada como uma menina de inteligência fora do comum, além de ter essa precocidade, essa Rússia, ela também é uma menina de grande vivacidade. Era uma pessoa muito impressionante. E nisso, a gente, impossível não lembrar de Lila, quem leu Amiga Genial. Só que além dessa genialidade, vamos dizer assim, a André tinha uma vida religiosa muito forte. As duas meninas se conhecem num colégio católico, as duas vêm aí dessas famílias meio burguesas. E a Simone vai gradativamente passando por um período de perda da fé, que ela vai descrevendo aqui no papel de Sylvie. Então, ela foi crente durante um tempo, crente no sentido de que ela tinha fé. Mas conforme ela vai crescendo e amadurecendo, ela vai abandonando essa fé, coisa que não acontece com a André. A André faz parte de uma família de católicos militantes, como é descrito aqui. É uma família que leva a religiosidade muito a sério. São pessoas que vivem uma vida cheia de regramentos e de compromissos sociais e religiosos, o que faz com que a André tenha muito pouco espectro de ação por si mesma. Ela tem uma série de obrigações para com a sua família. Não só com a igreja, mas para com a sua família também. A questão é que André tem uma relação conflituosa, mas, no fundo, ela tem muita devoção. A sua adesão à fé é muito forte. Ela é muito devota da própria mãe e ela é muito devota da própria família. Então, ela está muito ligada, muito comprometida em cuidar das irmãs mais novas, em atender os desejos da mãe, em cumprir os compromissos sociais que envolvem a irmã mais velha, as primas, enfim, o processo de serem casadas. Dentro dessa família, as pessoas não se casam por amor. Isso é, inclusive, mal visto de um ponto de vista religioso. Então, os casamentos são arranjados. E a André sabe que esse é meio que o seu destino. Mas, ao mesmo tempo, essa inteligência e vivacidade da André fazem com que ela seja uma pessoa que sofra. Porque ela quer, sim, seguir seus próprios caminhos. Ela desenvolve afetos que estão fora desses planos familiares e vai ficando muito difícil para ela. Ela vai entrando nessa situação conflituosa em que ela não consegue abandonar a religião, a fé ou confrontar a família. Mas ela vai se sentindo aprisionada, ela vai se sentindo tolida, ela vai entrando numa infelicidade muito grande e vai tentando, de algumas maneiras, conciliar as duas coisas. Os afetos que elas desenvolvem e as suas obrigações familiares. O fascínio da Sylvie por André passa, em primeiro lugar, por uma espécie de paixonite. Ela percebe que a André se apaixonou por ela. Com o tempo, essa amizade vai evoluindo, até para um certo respeito, porque elas vão se tornando pessoas muito diferentes. A Sylvie já não precisa seguir obrigações de fé ou religiosas, isso nem era algo tão cobrado na sua família, mas ela vai aprendendo a respeitar a André, os desejos da André, ainda que ela sinta muita angústia com aquilo, porque existe um espelhamento ali, elas são muito próximas, as duas são inteligentes, as duas têm interesse em vida intelectual. Então a Sylvie vai acompanhando com muita angústia esse aprisionamento da André, que vai ficando cada vez mais esgotada, tamanho a quantidade absurda de compromissos familiares que ela tem. A mãe vai dando tantas tarefas e responsabilidades para André, que ela vai ficando sem qualquer espaço para a vida dela privada. É uma espécie de tentativa de amortecimento da subjetividade mesmo. Então é algo que é muito violento, mas que a própria André não consegue combater, porque ela vê valor naquilo ali, de certo modo. E a posição da Sylvie de assistir tudo isso é de um certo assombro, porque ao mesmo tempo ela está vendo uma pessoa que ela julga inteligentíssima, brilhante, cheia de vida, cativante, magnética, sendo ali esgotada, sendo ali suprimida, se acabando. Na página 71, por exemplo, a Sylvie diz assim, Muitas vezes, egoisticamente, eu me sentia feliz porque os bolcheviques e a maldade da vida tinham arruinado meu pai. Eu era obrigada a trabalhar. Os problemas que atormentavam o André não me atingiam. Então o que acontece? As questões políticas vão fazendo com que seja cada vez mais necessário que a Simone, né, Sylvie, busque o próprio sustento. Então a família dela começa a não impor, vamos dizer assim, impedimentos para que ela corra atrás do próprio sustento, para que ela tenha uma vida, vamos dizer assim, culturalmente mais conservadora, porque a situação econômica já não permite, né, esse tipo de escolha, né, situação política e econômica. A André não. A André, a família dela faz questão de que ela siga um determinado caminho e ela começa a perceber que ela prefere ter essa vida de correr atrás de uma profissão, de trabalhar, de não priorizar casamento, do que essa obrigatoriedade sufocante que ela vê André passando. A figura da André como construção, assim, de personagem é muito fascinante também. Eu não sei exatamente o que aqui que corresponde à verdade, mas tem essa coisa de além de ela ser muito magnética, né, e brilhante, essa devoção dela que é algo muito determinante. A devoção a Deus num determinado momento fica muito complicada, porque como André precisa abrir mão de muitas coisas, ela começa a ter ressentimento com Deus, julgando que ele não deseja que ela seja feliz nessa vida. Talvez na outra, mas não nessa. Ela não consegue abandoná-lo, mas ela cria ressentimento com ele. Ela também tem uma idealização com a própria mãe. Ela idealiza essa mãe e ela não consegue entrar em confronto com essa mãe. Ela idealiza a ponto de que ela não quer entrar em confronto com essa mãe. Então, ela sempre busca conversar, negociar, mas nunca confrontar. Aí, sempre que a mãe vai lidando tarefas, ela vai meio que aceitando, chegando ao ponto de fazer coisas absurdas e radicais, assim, do nível do desespero, para tentar, muitas vezes, fugir dessas tarefas, né. Acho que o livro, ele vai chegando no seu ponto crítico por causa disso, porque a inteligência da André vai levá-la a chegar a certas soluções para os seus problemas, para o seu aprisionamento, que são muito radicais, são muito extremas. A André também tem essa devoção muito grande com a sua família, que faz com que ela assuma um amor sacrificial por eles. Ela exerça esse amor sacrificial. Então, ela se doa, ela doa todo o seu tempo, ela tem pouquíssimo tempo disponível, porque ela fica ali, cuidando dos eventos do casamento da irmã mais velha, cuidando das irmãs mais novas, tomando conta delas, arrumando roupa para elas, enfim. Então, é essa vida que é muito, com muito pouco tempo para si mesmo. Na página 92, a Sylvie diz assim, mesmo quando se limitava a considerar o aspecto terreno das coisas, André levava terrivelmente a sério o que acontecia ao seu redor. Como poderia deixar de ser tomada pela angústia quando encarava sua vida sob a misteriosa luz do mundo sobrenatural? Enfrentar a mãe talvez fosse revoltar-se contra Deus, mas submetendo-se a ela, talvez se mostrasse indigna das graças que receberam. É interessante porque, como ela também teve educação religiosa, a Sylvie parte dessa reflexão ainda de dentro da doutrina, de que se André recebeu tantas graças, por que ela deveria sacrificar essas graças? Então, ela busca ali um entendimento lógico dentro da própria doutrina. Eu não sei por que a Simone decidiu não publicar esse livro, essa personagem da vida dela, Real Azazá, ela é ficcionalizada num outro livro dela, que é o Memórias de uma Moça Boa, bem comportada, ou algo assim, que eu fiquei com muita vontade de ler um livro um pouquinho maior do que esse, é um romance mesmo, não é uma novela. Mas eu imagino que tenha sido uma experiência muito marcante, muito impactante, de você ver, talvez, a pessoa mais formidável que você conheceu da sua faixa etária sendo ali consumida como uma vela, acabando. É algo que deve deixar uma impressão, deve ter deixado na Simone uma impressão muito marcante, tanto que escreveu essa novelinha e depois resgatou a personagem no outro livro. Eu não sei também qual é o espaço que essa personagem ocupa no outro livro. Se você tiver lido aí e quiser comentar assim brevemente, sem dar muitos spoilers, fique à vontade. Quem leu a Tetralogia Napolitana percebe logo aí de cara as semelhanças, né, a coisa da diferença, das oportunidades. A gente vai vendo que essa coisa do destino traçado pela família é algo que a Lila viveu também, né? Então, também, a personagem da Helena Ferrante, uma pessoa brilhante, uma pessoa com magnetismo, assim, com uma argúcia fora do comum, mas que também vai sendo ali tolida de várias partes, por vários lados, pelo desejo dos outros, pelo desejo da família. As pessoas vão querendo que ela aceite o que é conveniente para a família ou para a comunidade. Então, é essa pessoa que também, de certo modo, vai sendo ali sufocada, mas que desperta o fascínio e o interesse dessa amiga que acaba, então, sendo, assim, a cronista da sua vida. Então, realmente, tem muitas semelhanças. Foi uma leitura que eu adorei fazer e mais que eu sei que, em comparação com o outro que a gente vai ler que o Projeto Ferrante indica, tem uma faixa etária diferente, o tom é diferente, são experiências e fases da vida diferentes. Fica, então, a dica dessa novelinha muito boa. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri